Bom dia, gente. Acabei de acordar, tomar meu cafezinho. Graciela tá bem ali fazendo a drenagenzinha dela, olha. Chamei a Silvana, que a bicha é top na massagem. Falei pra você. Ai, que delícia. Eu vou comer aqui agora. Depois a gente vai pra uma prainha. Gente, agora essa pousada é tão gostosinha, tão gostosinha. Que a gente vai pra Noura pra curtir a praia, mas a gente só quer ficar na pousada, né, amiga? É uma delícia. Olha o quarto, que gostoso. Ai, gente, bom demais. Eu tô amando ficar aqui. Aí tem a vista também. Olha isso, pra piscina, que é uma delícia a área de lazer. Aí dá pra enxergar o mar também. É muito aconchegante, gente. Inclusive, eu vou deixar pra vocês aqui o arroba pra quem quiser vir pra Noronha. Eu super indico essa pousada. Ela é bem gostosa e bem aconchegante. Claro, eu vou lhe dizer. Não tem nenhum comentário negativo sobre você. Juro a minha. Juro. Sem resenha. As pessoas estão, tipo assim, gostaram muito, muito de você. De verdade. Obrigada. Mas é porque eu sou isso mesmo, né? É, porque você é autêntica. Entendeu? Não é puxar saco, não. Eu vou... Posso falar uma coisa? Pode. Gente, eu não tô... Não tenho raiva da Emily nem nada, não, viu? Poxa, de quê? Tô me massacrando, amiga. Não, mas isso nas páginas de fofoca, né? Mas é porque tem pessoas que não assistem o conteúdo. Quem assiste... É, aí vai comentar de qualquer jeito. Pega o corte do vídeo. Mulher, relaxa com isso. Mas eu tô muito feliz, gente. Um beijo, obrigada. Gente, não reparem a bagunça. Trocamos de quarto e aí... Enfim. Primeiro quer dizer que preparem-se. Tiremos uma foto lá. Lucas, arrasa. Arrasamos, amiga. Pera aí, agora. Graça, ele tá odiando o dia de... Andar de bug. Não. Amiga, quando passa pra ele, que passa bem reticinho o negócio, pelo amor de Deus. É muito afora. É que eu gosto de emoção. Eu tava até falando pra ele lá, e ele tá lá em cima, bem ancha, nada a minha bala. E eu aqui, amigo, vai pra lá. É, Lucas. É que eu gosto de emoção, gente. Fica bem reticinho. Pra mim, Noronha, tem que ter bug. Mas só comigo não dirigindo, porque se eu dirigir, já era. Dormir, e aí quem ia entrar com você? Eu não ia. Chegamos aqui na praia. Hoje o dia tá nublado. Mesmo assim, é lindo demais, né? Aí estamos indo. Acho que eles estão lá no mesmo lugar, né? É. Olha, parece um burro. Vamos jogar beat tênis? É verdade, amiga. Pareceu mesmo. Do outro lado parece outra coisa. Oxi, menina. Isso é porque eu queria pegar um bronze hoje. Mas tá bom, tá tudo certo. Agora você apostou, não foi minha linda? Foi, querida. As coisinhas dela. Você vai mandar pra mim. Todo dia usa uma salada da graça. É, com a branca, com a dourada. Passada, mas pode usar. O que é meu é seu. Olha como tá amorosa. Olha. É não, gato, que é meu é meu. Agora o que é seu é nosso. Olha como ela é. Lucas, tu arrasa muito, amigo. Meu Deus do céu, gente. Ele é muito maravilhoso. E a doida de tamanco. Que? Você de tamanco. De tamanco na praia, cuenda. E a outra? Aí as bonitas estavam de roupão. Foi fazendo o quê? Ela foi ontem. Chegou Brian. Ela ainda foi ontem para o cachorro? Nós foi fazer cachorrada. Você foi lá? Eu fui. Rolou alguma coisa? Foi não. Foi não, foi não. Foi não? Mas hoje eu vou. Hoje eu vou sem falta. Ninguém me proíbe não, viu, Claudio? Hoje eu vou. Claudio não proibiu. A Graciela que não deixou, pô. Deixei não. Oxi, minha mulher mora naquela para o cachorro. Oi! Uma cachorrona em casa, não sei. Ela iria, vai tomar um pão e dormir. Ela tem atitude. A Graciela que tem atitude, ela manda. Ela é um macho da relação. Não, ela não é a fêmea poderosa. Gente, eu tô começando a chipar junto com o país. E isso é perigoso, viu? Hein, Cláudia? Estão fazendo música do Jorge Matheus. Isso é perigoso que a gente tá começando a chipar. Eu não sei se o Brasil tá pronto pra tanta beleza. Oi? Olha pra Graciela, eu vou logo meter um filho nela. Olha a bonitinha. Fui. Vermelho. Ih! Graciela jogou um vermelho, viu? É, falei pra você. Jogou um vermelho, conheço já. Ela gostou do vermelho. Esse não é o rapaz que chiparam vocês juntos. Oi, menina. Ei! Bonitão. Olha, pegou bem você comendo boca... Pegou bem na hora da boca cheia. Não faço não. Limpa o dente. Tem farinha no dente. E aí perdeu, hein? Perdeu. Cláudia vai merendar, né? Amanda, terceiro pratinho. Detona. Cláudia, esse é o rapaz que todo mundo chipa com o Emily, viu? Vai morar em Noronha, sim. Chipava. É o quê? Chipava. Chipava nada. Todos estão chipando. Chipava. É porque ela me quer, Marcelo. Você que me quer. Ela que foi ocupada. Oh! Hã? Ela que foi ocupada que botou nos stories. Você queria me desculpar. Oi? E a Graciela fica mal-humorada mesmo. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Porque paz não tem não, viu? Olha, a pomba branca da paz. É, amor. Ela é um anjo. Ela é o quê, Marcelo? Ela é a paz de pessoas da Terra. Tá vendo vocês que me chutam? Me diga isso daqui a dois meses. Basta uma semana. Já passou. Ei. Que isso, né? Menina, pelo amor do que eu sei. Ela tava sentada toda esmiguida aí na cadeira. É porque eu tava toda tronça na cadeira. É, desde que chegou. Agora desentrouxou. E ela fica se entrouxando toda. Olha, olha. O cabelo parece que cresce também. O cabelo parece que do nada fica maior. Essa mulher é uma etamofosa ambulante. Ela já tá no seu colo. Cuidado, mas já já tá no seu colo. Mentira. Eu tô assim, Marcelo. É não. Não. Eu fui oferecida pra você, Marcelo. Foi. Nem no momento. Ele deu uma foto. Ele falou, foi. Marcelo, dito verdade. É porque eu não descia, todo mundo rosto. Não, mas a Emila, mas esse lado da Emila eu gosto. Ela tá nem aí. Entendeu? Ela fala. Ela fala que eu tô com vontade. Exatamente. Não é que você casaria comigo aqui, não é? Casaria sempre com o Espírito. Eita caralho. Qual é a gata que eu fiz de jeito? Eita. E casar hoje em dia? Amanhã descasa. Casa por um mês, depois descasa. Não é aquela igrejezinha ali. Vamos casar aqui vocês dois amanhã. Bora. Duvido. Bora. Vamos casar. Bora casar. Eu vou. Vamos casar. Ele tem moral de parê. Arruba meu vestido. Você organiza isso. Eu quê? Vamos casar amanhã aqui. Eu vou pegar meu vestido que eu vou. Você precisa casar com alguém assim, menino? Parece que saiu do mar da novela. Tá doido, né? Vai casar sim. Você organiza pra mim isso. Vamos. Faz um evento à noite. O cerimonial pode ser na sua casa à noite. Tem nada pra fazer amanhã, Marcelo. Tá entre casa amanhã. Combinado? Ok. Vai casar sim. Um brinde ao casamento. Brinde. Puta que paga. Amanhã você vai fazer alguma coisa e vai trabalhar, né? Ela vai pro casamento. Ela vai pro casamento amanhã. Leve ela. Viu? Gente, vai ter casamento de verdade. Ah, mas igual. Lucas, você agiliza com ela tudo. Você tenta ver a igreja também? Eu tô vendo igreja. O cerimonial pode ser na sua casa? Pronto. Pronto, ok. Claudio, tem que ver esse vestido de madrinha. Viu? Viu? Você organiza tudo. Fechou. Que horas? Cor do sol, né? É. É isso. E o porquê? Vamos casar. Você tem planejado alguma coisa pra amanhã? Não, né? Não, não. Não, não. Vai casar. Não, deixa... Não, você vai ter o dia de noiva. A gente vai organizar tudo. Ah, é o dia de princesa, né? Isso, de noiva. Viu? Você ajuda a gente também? Ajudo sim, com certeza. Ok. É maquiagem, essas coisas, você vê também? Tudo, massagem. Perfeito. É. É um dia de noiva real. Meu Deus, eu vou ter um dia de noiva. É, vê se tem o pessoal do piano, do sax pra tocar também, vê se não se consegue. Eu vou ter um casamento real. Bolo também? Tudo. É um casamento real. Eles vão casar, eles vão casar. É babado. É babado. Ela tá pensando em alguém, ela, ó, ela tá pensando em alguém, hein? É, boa. Vai casar sim, você tá pensando em alguém do seu lado? É, vou casar. Oxe, empresário bem sucedido, bonito. É, eu tô fazendo nada. Oxe, tô fazendo nada. Sério mesmo, é? Que eles vão casar? É sério. É sério. Entendeu? Gente, essa cachorra tá um plena, hein? É, a Valentina, né? Gente. É. Ela é linda. É linda, bem plena, bem de boa. Ó. Passado, como ela fica? Ela vai saber. Meu Deus. Sua companheira, né? É, ela só ajuda. Quantos anos ela tem? Valentina tem um ano e quatro meses. Ah, é novinha. E o Enzo tem um ano e... Gente, e do nada esse cachorro? E tá abrogatando cachorro. E tá abrogatando cachorro, tá tudo bem? Gente, quanto cachorro. Ai, Emily. Você foi seu senhor, cara? Tem um dia de novo. Que legal, cara. Poder realizar isso aqui, né? Ainda mais em Noronha, né? Que é um ano. Poxa. Que massa. Que massa. Pode fazer uma cara aqui. Que massa, que massa. Você sabe o que você quer também. Deixa eu ficar casado. Vou ficar casado também. Vou ficar casado, né? Vai fazer o filme de agarmos de água, de tinta em mim. Espere pra ver. Não, vai casar sim. Mas eu não cruzei com ele. Vai esperar que não tem pra casar. Casado, né? Vai casar na igreja? Não, eu não vou ter nada. Vai casar, mas eu não vou ficar com isso. Vai casar. E eu aproveito que vai casar a virgem também. Deixa eu lhe dizer, alguém tá indo resolver as coisas do casamento. Porque tem muito coisa pra resolver. Um casamento relâmpago. Eu vou resolver? Vou resolver. Vai ser um casamento mais lindo que a Lorena já viu. Boa. E é sobre esse tipo de situação que eu gosto de desafio. Só a Graciela não tá feliz com a amiga dela casando. É animação. Não é todo dia que a gente casa uma amiga assim, não. Até choveu, ó. Tudo dando certo. Não esqueça dos docinhos. E o buquê. Amém. Amém.